A batalha pela sobrevivência de Jerusalém ecoa nas muralhas da cidade, enquanto o exército assírio, liderado pelo poderoso rei Sennacherib, se aproxima. No epicentro desse conflito, encontramos o rei Ezequias de Judá, um líder corajoso e devoto. Porém, um desafiante surge nas fileiras inimigas, o oficial Rapsaqué, que busca minar a confiança do povo e oferece uma solução aparentemente vantajosa, render-se à Assíria. Nesse intrincado jogo de persuasão e resistência, as palavras de Isaías 36, 1 a 22, desenham um quadro dramático, revelando a coragem, a fé e a determinação de Ezequias e seu povo diante da iminente destruição. Rapsaqué começou a questionar a confiança de Ezequias, desafiando a resistência do rei e do povo de Judá. Ele perguntou, que confiança é essa que você tem? Versículo 4 Rapsaqué ridicularizou a aliança de Ezequias com o Egito, comparando-o a um caniço quebrado, fraco e incapaz de sustentar aqueles que confiam nele. Além disso, Rapsaqué afirmou que a invasão da Assíria tinha o consentimento divino e era uma ordem de Deus para destruir a terra. Usou essas palavras para minar ainda mais a confiança de Ezequias e do povo de Judá. Diante dessa provocação, os representantes de Ezequias pediram a Rapsaqué para falar em aramaico, uma língua que apenas eles entendiam, para que o povo não entendesse suas palavras. No entanto, Rapsaqué recusou e falou em hebraico, para que todos pudessem ouvi-lo. Ele queria impactar diretamente o povo, a fim de desencorajá-lo e fazê-los duvidar da capacidade de Ezequias em livrá-los da ameaça à Assíria. Rapsaqué continuou a desencorajar o povo, afirmando que Ezequias não poderia libertá-los e instigando-os a se renderem à Assíria. Ele prometeu-lhes paz e prosperidade, caso se submetessem ao domínio assírio. A oferta, aparentemente vantajosa, foi feita com o objetivo de minar a confiança e a resistência do povo de Judá. Este episódio evidencia a tensão e a incerteza que envolvem a cidade de Jerusalém no momento crucial de sua história. Ezequias enfrenta a aprovação de confiar em Deus em meio à ameaça à Assíria e resistir às tentativas de intimidação do inimigo. Era uma aprovação. Mas também um retrato vívido da coragem e da determinação de um líder diante das adversidades que se apoia em sua fé em Deus e na promessa divina de proteção. Enquanto a narrativa continua, a resposta de Ezequias e as consequências desse conflito serão reveladas, lançando luz sobre a força interior de um povo e a intervenção divina em momentos de crise. A história do rei Ezequias e do cerco de Jerusalém nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada de enfrentamento de adversidades e a manutenção de nossa fé. Assim como Ezequias, assim como ele permaneceu firme em suas convicções, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, nós somos desafiados a manter a confiança em Deus e a resistir àqueles que tentam minar a nossa determinação. que esta história nos inspire a coragem para enfrentar as nossas próprias batalhas, confiando em algo muito maior do que nós mesmos. E nos lembre de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a vitória podem emergir, pela graça de Deus. Amém.